Ele bate sempre no canto esquerdo do goleiro. Vamos ver agora. O goleiro do Uruguai deve saber disso. Vai Robinho pra cobrança. Partiu Robinho, pé direito, parou, bateu. Gol! Do Brasil! Inteligente o Robinho. Tava na cara que o goleirão ia pular do lado esquerdo, que ele bateu os dois do lado esquerdo. Ele parou pro goleiro cair. Aí ia dar um tapa nela e sair pro abraço. Primeiro gol brasileiro. Começa bem. Falcão e Romário. É melhor sair batendo ou melhor... O seu goleiro ser o primeiro? Pra você, Romário. Eu não vejo diferença não, Galvão. O negócio é meter o gol. O negócio é ganhar, né? É ganhar. É, e nesse caso o Robinho bateu muito bem. Vamos lá. Será que o Dono é pegador de pé? Vou precisar ajuda aí na cobrança uruguaia. Forlã, Galvão. Forlã. Ah, às vezes o craque perde, amigo. Aí Forlã pra cobrança. Ele e o Doni. Partiu, bateu. Doni! Às vezes o craque perde. Bateu pessimamente mal. Sem força no meio do gol. O Doni adivinhou o canto. Deixou as pernas. Mas vai bater mal assim pra lá. Olha, parece o Cevichenko cobrando o pênalti que tirou o título do Milan contra o Liverpool. Bola quase não tem força pra chegar no gol. E o Doni teve a esperteza. Caiu e deixou a perna ali. O craque também perde. Ainda bem, né, Galvão? O Rampo a cobrança. Ele contra o Carini. Olha os esbugalhados abertos do Carini. Vamos, o Ruan. Pé direito. Partiu o Ruan. Bateu o gol! No Brasil! Ataque, toca na bola. Vamos lá, Doni. Scott agora, Galvão. Scott 19. Zagueirão. Zagueirão bate forte, Doni. Pega aí. Lá vai o Scott pra cobrança. Ele e o Doni. Partiu, bateu. É gol do Uruguai. Scott. Fazendo o primeiro gol uruguaio. Dois para o Brasil, um para o Uruguai. Os dois lances, os dois pênaltis, ele sai. Deu um passo à frente. Quer dizer que o Juizão ajudou no outro. Gilberto Silva. Ele com o Carini. Partiu o Gilberto. Pé direito. Bateu. Gol! Do Brasil! O terceiro. Três cobranças e três gols. A suspensa para o próximo jogo. Gonzales, número 20. Jogador de meio campo. Teoricamente, tem mais intimidade com a bola. Aí o Gonzales. Ele e o Doni. Gonzales. Pé direito. Bateu o Doni de um lado, a bola do outro. Segundo gol uruguaio. Três para o Brasil, dois para o Uruguai. Vai o Afonso ajeitar para a cobrança. Afonso e o goleiro Carini. Partiu o Afonso. Ela voltou. E agora o que se passa na cabeça dele. O jogador. Que causou a maior surpresa. Olha a decepção do Dunga na convocação. Teve a chance. Entrou. Não tinha feito o dele. E vai para a cobrança de pênalti. Bate forte. E bate bem. Pega na trave. Explode na trave. Mas o Carini estava nela. Aí. Agora é você, Doni. O Brasil recuperar a vantagem. Para o Diego fechar depois. Cristian Rodrigues, Galvão. Cristian Rodrigues vai para a cobrança. Esse é o momento para o Doni. Dá um tempinho em vez de adivinhar o canto, Doni. Partiu o Cristian. Bateu. Doni. E passou da bola. Passou da bola. O goleiro brasileiro. Tudo igual. 3 a 3. No centro do gol. Goleiro argentino. O maior pegador de pênalti que eu já vi. Goi Cocheia. Goi Cocheia. Ele dizia o seguinte. Pega o pênalti Mal batido. Bateu mal. Eu pego. Fico parado no meio. Diego para a cobrança. Ele contra o Carini. Brasil primeiro a fechar o goleiro a fechar a série. O goleiro Carini. A responsabilidade do Diego. partiu. Pé direito. Pé direito. Pé direito. Pé direito. Aí ele quem tem moral E ele foi lá e disse no Doni Vai lá que você vai pegar A aposta Não tá 100% bem Sentindo um pouco a perna Não pôde continuar como titular do time Mas na hora de decidir foi lá Soltou o pé, quis nem saber E agora? Galvão Agora no pé do Abreu, Galvão Abreu fez o gol O Doni, Galvão Que em 2003 pegou 6 pênaltis no Brasileirão Tá na hora de lembrar dessa fase o Doni Já pegou o primeiro, né? Já pegou o do Forlã Forlã fez um gol no jogo O Abreu fez um gol no jogo Ele pegou o pênalti do Forlã, por que não pegar o do Abreu? Pra continuar tudo igualzinho Vamos lá Abreu e o Doni Se não começa tudo de novo alternado Agora, Doni, essa é sua Vai que é sua, Doni No meio do gol Devagarinho de novo É só ficar parado Aí o Abreu Que Completamente louco o Abreu pra bater nesse jogo Mas era assim que ele era chamado em Porto Alegre Quando o Grêmio Louco o Abreu É louco o Abreu Se o Doni tá parado Pega como quer E ali o toque dele Olha lá É louco o Abreu Que que é isso? Imagina, Romário Se o goleiro não sai Pega com as duas mãos assim Fica olhando pra ele Quero ver ele chegar no Uruguai Aí o Fernando pra cobrança Alternados agora Pé direito Partiu Bateu E perdeu E aí o Brasil nesse momento vai ficando longe da final Do mesmo jeito que o Afonso no mesmo pé de trave As duas cobranças muito parecidas As duas no pé da trave Agora Só o Doni Ou então O Brasil espera A decisão de amanhã Pra ver com quem decide o terceiro lugar no sábado Na cidade de Caracas Quem é que vem? Garcia O homem que tava incentivando o time inteiro Ele quem vai pra cobrança Canhoto Bater de perna esquerda Doni no centro do gol É o momento de virar gigante Doni Garcia Pé esquerdo Partiu Bateu Perdeu Perdeu Jogou na trave Começa tudo de novo Olha só A bola explodiu no travessão E o Doni foi na bola certa Essa vez ele esperou e foi na bola certa Rapaz Haja coração Começa tudo de novo Já foram seis pênaltis de cada lado Michael vai pra cobrança Gilberto É o Gilberto, perdão Aí o Gilberto Ele contra o Carine Perna esquerda Bate o Gilberto Partiu o Gilberto Cobrou Bateu Gol É gol do Brasil O goleiro foi nela Tocou Mas ela entrou Bateu firme Gilberto O quinto gol brasileiro Até a torcida do São Paulo Agora deve estar torcendo contra o Lugano Mesmo ele tendo sido Tendo sido ídolo lá por tantos anos Lugano O capitão Essa é a hora Do Doni De acertar o canto Olha só a angústia Que tá ali o Doni O momento que ele tá vivendo Ele e o Lugano Se entrar tem mais pênaltis Se não é o Brasil Partiu o Lugano Bateu o pé direito O Doni 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 Vai que é sua Doni Brasil de novo Na final da Copa América Brasil Doni é o nome dele Amém Amém Amém